E agora eu vou falar um pouquinho de lobatas. A lobata tem o seu desenvolvimento muito semelhante à purpurata. A diferença, que eu vou deixar mais para o final do vídeo, é que a lobata precisa de mais luz. É uma planta endêmica da cidade do Rio de Janeiro, ocorrendo nos roxões, geralmente. Pedra da Gávea, Pão de Açúcar e alguns outros locais restritos. Uma planta muito bonita também e que vale a pena o seu cultivo. Ela é um pouco mais delicada que a purpurata, mas também é uma planta bastante rusca, com variedades muito bonitas. E o seu desenvolvimento é muito semelhante. Geralmente, a floração ocorre em novembro e dezembro, também com espata verde. E no verão, vem as suas brotações, geralmente. No verão e outono, vem as suas brotações. O enraizamento é muito semelhante ao da purpurata, podendo enraizar antes da brotação, durante a brotação e depois dela desenvolver. E a sua floração também, vem geralmente em novembro e dezembro. Mas, pode acontecer com mais frequência na lobata, de vir uma floração fora de época, que é chamada lobatinha. Essa lobatinha costuma vir no inverno, por volta de maio, junho, julho. Geralmente, poucas flores, muitas vezes até sem espata, e flores pequenas. Isso não é raro acontecer em lélia lobata. Acontece com uma certa regularidade, que o pessoal apelida de lobatinha. Outra coisa interessante também, é que assim como a purpurata, ela também costuma emitir brotação no inverno. Principalmente quando ocorre lobatinha, nos brotos anteriores, que cresceram no verão, no outono. E aí, essa brotação vai espatar e costuma florescer normalmente na sua época. O período de replante da lobata é muito semelhante ao da purpurata. Os cuidados são o mesmo. E o seu ciclo é bem semelhante. Por isso que eu não parei muito tempo para explicar sobre ela. Porque é extremamente parecido. Tanto que os cuidados são muito parecidos. Com a diferença que ela gosta de mais luz que a purpurata. E a purpurata também gosta de bastante luz. E agora, para terminar, vamos à tenebrosa, galera. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora aqui, eu já estou perto da minha tenebrosa. Desculpe aqui, as plantas estão todas juntas. O meu orquidário é apertadinho. Mas vamos lá. E olha aqui, que interessante. Essa tenebrosa aqui já tem duas brotações e já está saindo espata. Ou seja, é a mesma coisa da purpurata, pessoal. Vocês podem ver que o comportamento é muito parecido. É uma planta da região serrana, geralmente no Espírito Santo ocorre. E é uma planta que já gosta de mais sombreamento, diferente das outras. Mas também, boa luminosidade. Só que ela prefere um pouquinho mais sombreada do que a lobata e a purpurata. Por isso que ela está aqui no local um pouquinho mais sombreado do orquidário. Mas com muita luz também. E o seu comportamento é muito semelhante às demais. Ou seja, ela também costuma florescer entre novembro e dezembro. E o seu enraizamento também é indeterminado, sem padrão. Igual a purpurata e a lobata. Com predominância também de enraizar durante a brotação nova, com o broto crescendo. Então, o seu período de replante também, geralmente é no verão ou no outono. Quando o broto está crescendo, quando está enraizando. E ela também tende a emitir brotações no verão, no outono. Podendo também emitir brotações no inverno. Mas o que predomina é sempre no verão e no outono. E assim como a purpurata, como a lobata, acontece aqui pessoal. Aparecimento de espata. Ou seja, nós ainda estamos no final de janeiro e ela já tem espata. E essa espata provavelmente só vai florescer para novembro e dezembro deste ano. Olha o tempo que ela vai ficar parada. E aí no inverno ela pode ficar estacionada, só emitindo raiz. Ou pode também emitir brotações novas. Mas aí na tenebrosa acontece uma outra coisa muito interessante também. Ela pode emitir brotação, floração fora de época. Só que geralmente ela emite mais agora no verão. Ou seja, entre janeiro e fevereiro. Ela às vezes emite uma floração fora de época. Às vezes até março. Então pode acontecer isso. Mas o resto do comportamento é muito semelhante à purpurata e a lobata. O que muda um pouco é o seu cultivo. Ela é um pouquinho mais delicada também que a purpurata. E que é a lobata. E ela requer um pouquinho mais de sombra. Ligeiramente mais sombreado. E bastante umidade e boa ventilação. Certo pessoal. E era basicamente esse o comportamento que eu tinha. O pouco de experiência que eu tinha para passar sobre essas plantas para vocês. Agora vamos a umas dicas gerais para fechar o vídeo. Vamos lá então. Bom, então após vocês virem o comportamento das purpurata, das lobatas e tenebrosa. Dicas de cultivo. Vamos lá. Em relação à adubação. Como é uma planta que não tem um período de dormência muito definido. Não tem uma dormência bem determinada. Porque ela enraiza durante o ano inteiro. E pode brotar praticamente o ano todo. No verão e no inverno. A gente faz adubação normalmente ao longo do ano. Podendo dar uma espaçada maior no inverno. Quando está mais frio. E o tempo mais cinzento. E dar uma aumentada na adubação. Na frequência. No verão e no outono. Quando ela está em franca brotação e enraizamento. Então a gente pode fazer isso. Em relação a vasos e substrato. Como purpuratas tenebrosas. São plantas que apreciam bastante umidade. São plantas de mata. De região de serra. No caso da purpurata próxima ao litoral. A tenebrosa já é um pouco mais afastada. A gente pode principalmente se o nosso ambiente não é muito úmido. Cultivar em vasos de plástico. Lógico com uma boa drenagem. Com bastante furo para a ventilação também. E substrato normal utilizado para a orquídea. Inclusive na brita. Elas vão muito bem na brita 1. Por exemplo. Brita 1 pura. Ou misturada com esfagno. Ou com outro substrato. De sua preferência. E sempre lembrando que os vasos tem que ser apertadinhos. E o mais raso. Não pode colocar em vaso grandão. E elas tem que ficar bem firme. No caso da lobata. A lobata também. A gente pode cultivar em vasos de plástico. Mas também pode dar uma boa preferência para o de barro. E vasos bem pequenininhos. Porque quando ela começa a pular para fora. Ela tem uma facilidade maior para florescer. Em relação às outras. As outras não tem tanto esse problema. Mas a lobata tem esse truquezinho. De vaso menor ainda. E quando ela tende a pular para fora. É hora que ela costuma florescer melhor. Embora não use uma regra. Geralmente acontece isso. Essa dica já me foi dita. Algumas vezes. Eu escutei isso. E realmente eu percebi que. Elas tem esse comportamento. Então. Na lobata. A gente pode realmente botar um vaso bem apertadinho. Mesmo. E bem miúdo. E pode dar preferência a um vaso de barro. Que ela responde bem. Porque ela aguenta mais sol que as outras. Ela aguenta mais luz do que as outras duas. Então. Botando em termos de luz. Podemos dizer assim. Lobata. Muita luz. Sombreamento. Sombreamento. Com sol filtrado. O dia todo. Com 50%. Pode ser um bom cultivo. E laterais um pouquinho mais fraca. Purpurata. De 70%. De 60% a 70% é um bom sombreamento. Pode ser 50% também. Se o local não for muito ensolarado. E a tenebrosa em torno de 70% a 65% a 70%. Pode ser um bom sombreamento para a tenebrosa. Certo? E era isso que eu tinha para vocês. Para mostrar para vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. Se sim. Deem o joinha. E vamos aplaudir as nossas queridas plantas orelhudinhas. Que é assim que eu chamo elas. Por causa dessa folha comprida. Parecendo orelha de coelho. Então é isso pessoal. Até a próxima. E fiquem com mais em Orquídeas Sem Mistério. O vídeo ficou extenso. Mas o assunto era bem amplo pessoal. Então até a próxima. Fui! E fiquem com mais em Orquídeas Sem Mistério. Fui! O que é isso?